Angola, Congo, Benguela. Monjolo, Cabim da Mina. Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa venda que veio junto com seus súditos acorrentados em carros de boi. Eu quero ver. Eu quero ver. Vou fazer mais uma vez que eu quero ver vocês cantarem. Aqui estamos reunidos Na virada de 95 para 96, no Réveillon, teve esse show na praia de Copacabana, no Rio, em homenagem ao Tom Jobim, que tinha morrido um ano antes. Quero ouvir. A nata da música popular brasileira estava reunida ali. Além do Gilberto Gil, estava o Caetano Veloso. O Chico Buarque O Paulinho da Viola Uma mulher a cantar A Gal Costa Uma cidade a cantar É de manhã Vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu E o Milton Ainda estão a brilhar Ah, o Milton Eu não tinha nem idade E nem morava no Rio nessa época Mas só de ouvir já dá pra imaginar Que deve ter sido um show histórico Tanta gente incrível junta no palco Claro que tem muitos outros Mas digamos que se tivesse uma Copa do Mundo de Música E o Brasil mandasse essa seleção Com mais mulheres, claro A gente estava bem demais Altas chances de trazer a taça O que é muito louco É que esse show Com tanta gente incrível Acabou marcado por uma coisa Pra lá de chata Pra não dizer coisa pior É que vieram à tona os cachês Mas cada artista recebeu 100 mil reais Pra se apresentar Os valores são da época De 96 Cada artista recebeu 100 mil reais Menos o único sambista do grupo O Paulinho da Viola recebeu 30 mil E isso deu um fuzuê danado na época Ah, é importante dizer que os demais artistas Não tiveram nada com isso Foi uma decisão da organização do evento Uma das organizadoras chegou até a dizer Que a culpa era do Paulinho E da forma como ele conduzia a carreira dele Segundo ela Enquanto os outros artistas tinham escritórios O Paulinho trabalhava no fundo do quintal da casa dele Não tem muita sutileza Nem muita camada pra ser desvelada no negócio desse Pra muita gente que acompanhou Ficou evidente Foi um caso de preconceito contra o samba Como se o samba Uma das maiores ou talvez a maior expressão cultural negra brasileira Ou a maior expressão musical brasileira Fosse menos MPB Como se o samba nem fosse MPB MPB é essa coisa elevada Que veio vindo lá da Bossa Nova E foi se desdobrando em outras coisas Tão finas quanto ao longo do tempo E é muito absurda essa ideia Porque... Bom, escuta isso aqui Essa voz masculina nesses dois sambas É de um sujeito que chamava João Gilberto Branco Que uns sete anos depois dessas gravações Criou a Bossa Nova Aliás, a primeira gravação da Bossa Nova Composição do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes É um samba Essa primeira gravação é na voz da Elisete Cardoso Uma mulher negra A versão do João Gilberto foi gravada um mês depois Com um novo arranjo E foi essa que lançou a carreira dele Como a grande estrela da Bossa Nova O próprio João Gilberto sempre reconheceu Que o samba está na origem da Bossa Nova Isso não é nem nenhuma novidade Nenhuma polêmica É algo pra lá de pacificado Deixa que o meu samba Sabe tudo sem você Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Eu nasci com o samba No samba me criei E tu danado do samba Nunca me separei Nunca me separei Nunca me separei O samba Décadas e décadas antes E não é só a Bossa Nova Não teria música brasileira Se não fossem pelos africanos E pelos seus descendentes Quer dizer, até teria Mas não seria nada parecido Com o que é internacionalmente cultuado Como música brasileira O que existe de melhor na nossa música Veio da negritude Veio do talento de pessoas Que como forma de resistência Como forma também de lazer De trabalho Como forma de dar vazão Tanto ao sofrimento Quanto à criatividade De dar vazão Às suas genialidades Essas pessoas pegaram Aquela coisa chata e velha Que chegava da Europa Da branca Europa Juntaram com os conhecimentos As rítmicas E as diferentes harmonias africanas E a dos povos originários Dos indígenas Juntaram tudo Bagunçaram tudo Melhoraram tudo E transformaram Em algo novo Criaram A música brasileira E você vai entender como Eu sou o Tiago Rogero Este é o podcast do Projeto Quirino Produzido pela Rádio Novelo Episódio 3 Chove e Chuva Aqui Onde estão os homens De um lado Cana de açúcar Do outro lado Cafezal Ao centro Senhores sentados Vendo a colheita Do algodão branco Sendo colhido Por mãos negras Eu quero ver Eu quero ver Quando Dom João VI Veio para o Brasil Fugindo da guerra E do Napoleão Ele trouxe junto Um monte de músicos portugueses E uma das primeiras medidas dele Foi criar lá Naquele terreno Que tinha sido doado Por um traficante Na Quinta da Boa Vista Uma Capela Real Que era anexa Ao Palácio de São Cristóvão E para cantar E tocar nas missas Tinham 50 cantores E 100 instrumentistas Era uma das maiores Orquestras do mundo Na época Para comandar Essa turma toda O Dom João Chamou um músico Brasileiro E não era por causa Do simbolismo da coisa Não era para valorizar O Brasil Era porque Esse músico Era bom pra caramba Teve um pianista E compositor austríaco Que vivia no Rio Nessa época Que disse que Esse brasileiro Era o maior Improvisador Do mundo Improvisava E também Compunha E muito Tanto que As músicas dele São tocadas E ensinadas Até hoje No Brasil E no mundo São músicas sacras Nessa época Era isso que rolava O nome dele Era Padre José Maurício Daí lembra Que em 1815 O Brasil Foi promovido Deixou de ser Colônia De Portugal E passou A condição De Reino Unido A Portugal E Algarves O Padre José Maurício Foi escolhido Para dirigir A missa Que celebrou A elevação Do Brasil Quando estourou Aquela revolta Lá em Portugal E exigiram O retorno De Dom João Em 21 Rolou um arrocho Salarial Na Capela Real O salário Dos músicos Que já não era Lá essas coisas Foi reduzido A menos de um quarto Mas esse não era O único problema Do Padre José Maurício Apesar de todo O reconhecimento dele A coroa nunca pagou Pelas composições E foram centenas Nessa época Não tinham direitos Autorais Royalties Essas coisas E os músicos portugueses Que eram a maioria Na orquestra da Capela Real Sempre resistiram A ser comandados Por um brasileiro Que nunca tinha saído Do país Para estudar Nos grandes conservatórios Eles também faziam Questão de apontar O defeito físico Visível Do Padre José Maurício O maior improvisador Do mundo O autor de composições Que são gravadas Até hoje Mais de 200 anos depois Tinha o defeito De cor Ele era negro Apesar de todo Esse talento O padre acabou Tendo um fim de vida Bem difícil Na miséria mesmo Coisas do Brasil Essa música Também é do Padre José Maurício A gravação é de 2019 Da Orquestra e Coro Vox Brasiliense A música é uma modinha Modinha O gênero musical Surgiu aqui no Brasil E é considerado Um dos primeiros ritmos Que se tornaram Realmente populares Em várias partes Do país O Padre José Maurício Não foi o criador Mas foi um dos principais Responsáveis Por popularizar A modinha Tem um livro Que foi bem importante Para a pesquisa Deste episódio O nome é História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos É do pesquisador Crítico musical E jornalista Rodrigo Faur E lá ele escreveu Que apesar de ter nascido Aqui A modinha teve origem Puramente europeia Quer dizer Dos músicos Brancos Portugueses E seus descendentes Que moravam no Brasil Foi lá pelos anos 1800 Que começaram a chegar Outros gêneros musicais Vindos da Europa Especialmente de Portugal Como a valsa Também tinha a polca E esses eram alguns Dos ritmos e gêneros musicais Que chegavam da Europa Mas já tinha gente Fazendo música Há muito tempo no Brasil Foi da influência indígena Que surgiu Por exemplo O kateretê Que depois acabou Virando um ritmo básico Da chamada Música caipira E tinha claro Os milhões de africanos Que os escravistas brasileiros Não paravam de trazer Ano após ano E cada vez mais Aqui no Brasil Tem uma série de registros Bem antigos De manifestações musicais Entre os escravizados A época Em geral As autoridades Só descreviam Tudo como Batuque Que é um danado De um reducionismo Foi pela influência Desses africanos Que surgiu Uma das primeiras músicas Afro-brasileiras O maracatu Nasceu ainda No século XVII Em Pernambuco Com participação indígena Assim como O maracatu Tem uma outra Tradição musical Afro-brasileira Que resiste até hoje O jongo Que surgiu No século XIX E é uma mistura Entre música Sagrado Cultas ancestrais Aliás Quando eu falo Música E africanos Você provavelmente Deve estar pensando Em percussão E é verdade A percussão É uma base Das culturas africanas Mas não é só Percussão E quando eu digo Só percussão Não quero dizer Que a percussão É pouca coisa Como se percussão Fosse fácil Como se fosse Menos música É toda uma visão Diferente de música De mundo Toda uma outra Construção Por exemplo Uma característica Da musicalidade africana É a polirritmia A superposição De ritmos Ou métricas Diferentes É mais ou menos assim Tem música Em quatro tempos Um, dois, três, quatro Tem música Em três tempos Um, dois, três E sei lá Em seis tempos Um, dois, três, quatro Cinco, seis A polirritmia Sobrepõe esses tempos Bota um em cima Do outro Toca todos juntos Ao mesmo tempo E fica assim A polirritmia Existe há centenas De anos Ó, só mais um exemplo Onde foi Que eu já ouvi Algo assim Mas calma Que a gente está Se adiantando No tempo A polirritmia Está na origem De um tanto De gênero musical Não só no Brasil Mas em outros países Que também receberam Africanos escravizados Como a Rumba Em Cuba E a música E a música de idade africana Também tinha O canto sincopado Olha a Elisete Cardoso Fazendo isso Numa música Que inclusive Chama Sincopado triste Eu só tenho Pra dizer Até já Seja feliz Talvez um outro Alguém Possa lhe dar A alegria Que eu não sou Você percebeu Como a Elisete Deixa de cantar A palavra Na hora em que A gente esperaria Que ela cantasse Bonito demais A síncope É uma das bases Por exemplo Do jazz Nos Estados Unidos E claro Está na origem De um monte De coisa Aqui no Brasil E tem mais gênero Afro-brasileiro Nesse caldeirão Segundo Rodrigo Faúr Que escreveu Aquele livro Que eu falei há pouco A primeira manifestação Cultural negra Que foi aceita Pela sociedade Branca colonial Foi o Lundu Surgiu na Bahia Depois no Rio E em Pernambuco Primeiro O Lundu Era uma dança Depois virou Um gênero musical As letras Eram meio cômicas Meio indiscretas Tipo essa aqui O Faúr também considera O Lundu O nosso primeiro ritmo Afro-brasileiro Importante Porque foi fundamental Na formação De outros ritmos Que vieram depois Como o tango brasileiro Que era uma mistura De polca Habaneira Tango espanhol E Lundu Como o choro Que juntava polca Tango brasileiro E Lundu E tinha também O machixe Que era uma mistura De polca Com Lundu De tango Com Lundu Boa parte Dessas gravações Que você está ouvindo São do começo Do século XX É que só em 1902 Foram gravadas As primeiras músicas No Brasil Uma parte desse acervo Está no site Do projeto Discografia Brasileira Do Instituto Moreira Salles A música popular brasileira Foi e é feita Por muitos É onde a gente Sente o sangue brasileiro Correr na cultura É na música popular Nenhuma outra manifestação Cultural e artística Traz tanto de brasilidade Quanto a música Esta é a Edinha Diniz Professora Pesquisadora E socióloga Ela é biógrafa De uma pessoa De uma mulher Que foi decisiva Para esse processo De transformação Da nossa música Para o nascimento Do que depois Ficaria conhecido Como música Popular Brasileira Ela é fundamental Nessa fase De formação Por misturar A música Que nos chegava Que era uma música Europeia Por misturar Com elementos Da rítmica Africana Então em cima De valsas Polcas E tangos Principalmente Mas todos os outros Gêneros De música Principalmente Dançante A Chiquinha Agregava A rítmica Africana Encaminhando Essa música Para que se tornasse Brasileira Chiquinha É a Francisca Edviges Neves Gonzaga A Chiquinha Gonzaga Nenhum compositor Deu uma contribuição Tão grande E trabalhou Tanto essa transição Como ela Chiquinha Chiquinha Me permita Me apresentar José do Patrocínio Grande poeta E grande jornalista Sua música Corre meu sangue É porque nosso sangue Sai do mesmo coração Africano Chiquinha Gonzaga É um exemplo Para a mulher brasileira É uma inspiração Na luta Das mulheres Por liberdade E dignidade É exemplo De pioneirismo Foi uma mulher Transgressora Por isso demorou Tanto A ter um registro Histórico A música popular Ainda não estava na rua Nos grandes espaços Ela era uma música Praticada em salão Por sinhazinhas A mulher era uma grande Executante de música Na sociedade Ainda escravista Imperial Os dois grandes Elementos sociais Executores de música São a mulher E o escravizado Ou seja Os elementos sociais Mais oprimidos E que portanto Tinham mais necessidade De expressão Só que a mulher Praticava música Na sala de visitas Algumas compunham Poucas publicavam Chegavam a editar Mas nenhuma Ousava pular A janela Da sala de visitas Porque colocava em risco Sua reputação Não havia possibilidade Da mulher Se profissionalizar Em música E é essa Ousadia Que Chiquinha Gonzaga Pratica Dependendo de quando Você nasceu E das referências Que você teve Pode ser que Ao pensar em Chiquinha Gonzaga Você imagine Uma mulher Branca É que em 1999 Teve uma minissérie De bastante sucesso Da TV Globo Sobre a vida dela Duas atrizes Interpretaram a Chiquinha Na fase jovem A Gabriela Duarte Senhora Francisca Eu quero ir Senhor Jacinto Por favor Vamos acompanhar Meus amigos A uma dança de negros Ok Quem faz o papel Da Chiquinha mais velha É a Regina Duarte Que é a mãe da Gabriela Aquela Regina Duarte Porque o senhor quer um pianista homem É a nossa tradição Mas eu posso me transformar Num pianista homem Corto os cabelos Venho trabalhar de calças Coloco um vasto bigode E se o senhor quiser Posso tomar uma navalha E fazer a barba Todas as manhãs A Regina e a Gabriela Duarte Caso você não saiba São brancas E essa minissérie Não foi a única Nem a primeira A retratar a Chiquinha Como uma mulher branca Teve por exemplo Uma peça de teatro Que também fez muito sucesso Nos anos 90 Teve até desfile De escola de samba E nisso tudo A Chiquinha era branca Porque até então Nós só tínhamos o registro De que ela era morena Trigueira A partir de 2009 Portanto só 10 anos Depois da minissérie E muitos anos depois De teatro Só na segunda edição Revista e atualizada Da biografia Que eu trazia Essa documentação Da Cúria Metropolitana A documentação Dos livros Registros Da igreja católica Então só a partir De 2009 Eu pude documentar A origem de Rosa Mãe de Chiquinha E Tomásia Sua avó Escravizada A mãe da Chiquinha Só não foi escravizada Porque foi libertada Na pia batismal Isso era algo Que acontecia às vezes O bebê nascia escravizado E isso é horrível dizer Enfim Mas pela lei da época Ele já era escravizado Ao nascer Mas em alguns casos Que estavam longe De ser a regra Estavam bem mais Para exceção O bebê era libertado Pelo proprietário No momento em que Recebia o batismo E foi assim Com a mãe da Chiquinha A Rosa Daí a vida passou Com 15 anos de idade A Rosa engravidou Pela primeira vez Do José Basileu Que era um homem branco De uma família Tradicional da corte Então a Chiquinha É fruto De um homem Branco De olhos claros De família Socialmente Bem situada E uma Mestiça Uma parda Como eles chamavam Alforreada Na pia Batismal E portanto Chiquinha é neta De uma escravizada Mas o pai Dá a sua Primogênita Uma educação Esmerada Em casa Mas também O professor de piano Porque a música Fazia parte Da educação De uma mocinha Chiquinha Gonzaga Teve um grande Trânsito social Possibilitado Pelo pai E por sua educação Mas não traia Sua origem Afrodescendente Chiquinha Gonzaga Não apenas Não traia Sua origem Afrodescendente Como ela Incorpora Na sua obra A sua herança Africana É evidente A rítmica Que ela imprime Que é de origem Africana E muitas Das suas Partituras São nitidamente Africanas Como Jongo Cateretê Ela assina Partituras Declaradamente De música negra Além de Imprimir E incorporar A rítmica Do lundu Principalmente As polcas E tudo mais Então ela Mais do que Reconhecer A sua Origem Afrodescendente Ela Contribuiu Para juntar Integrar A cultura Branca e negra A Chiquinha A Chiquinha compunha Também trilhas De operetas E peças De teatro Em 1912 Ela criou Uma peça O nome era Forró Bodó Que bateu Todos os recordes De público Da época Com 1500 Apresentações E o elenco Era formado Por 10 negros E só Um branco Se isso é algo Que ainda é disruptivo Hoje Imagina naquela época Ela também Foi pioneira Na luta Pelos direitos Autorais Dos compositores Teve uma vez Que ela foi fazer Uma excursão Por Portugal Aí ela encontrou Um monte De partituras De músicas Dela Mas com os nomes De outros compositores Ela ficou revoltada Com isso E criou A primeira Associação Arrecadadora De direitos Do Brasil Em 1917 Talvez você Nem saiba Mas conhece Pelo menos Uma música Da Chiquinha Gonzaga No mínimo A mais famosa De todas Essa apresentação Aliás É da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga Formada só Por meninas Da Rede Pública De Ensino do Rio Elas estão tocando O Abri Alas Que é de 1899 A primeira música Composta Especificamente Para o Carnaval E no Carnaval Tinha um cordão Que passava Bem debaixo Da janela Da Chiquinha O cordão Se chamava Rosa de Ouro E nessa marchinha Chiquinha Chiquinha Deixa muito evidente O seu espírito Determinado O Abri Alas Diz O Abri Alas Que eu quero passar Rosa de Ouro É que vai ganhar Ela não tem Nenhuma dúvida Da vitória Da Rosa de Ouro Como da sua vitória Pessoal Ela se adianta No tempo Porque o Carnaval Que na época Nos salões Era dançado Ao som de música Europeia E na rua Tinha apenas A bumba Percussão Ela ao compor Essa marchinha Para o cordão Ela se antecipa Porque o Carnaval Só 18 anos depois Passa a ter Música Própria Composta Para a festa Com o samba Carnavalesco Pelo telefone Em 1917 Pelo telefone Você já deve conhecer As polêmicas Envolvendo Pelo telefone Por muito tempo A música Foi reconhecida Como o primeiro Samba gravado Mas tinha gente Que dizia Que não era samba Que era machixe E também tinha gente Reclamando Que apesar do registro Ter sido feito Pelo Donga A composição Na verdade Tinha sido A várias mãos Fato é Que pelo telefone É um marco Da história do Brasil Porque na época O que mais tinham Eram essas criações Coletivas Então os compositores Acabavam não sendo Reconhecidos Nem remunerados Por elas Ao fazer o registro Da partitura O Donga Assumiu Uma postura De compositor De dono Da obra Como é Hoje em dia Ele deu sequência Aquilo que a Chiquinha Começou Mas agora o bicho Pegou Porque sendo samba Ou machixe A gente acabou Caindo de novo No samba E no samba A parada Fica séria Se a gente pegar A história do samba Por exemplo A gente pode pensar Uma história De resistência Do povo negro Dentro do território Nacional Tentando encontrar Tentando encontrar Formas de se relacionar Com esse grande Significante brasileiro Este é o Acawan Oliveira Professor e pesquisador A música popular É uma invenção popular É uma invenção Do povo brasileiro Sobretudo dos negros Se a gente pegar O samba Você tem um povo ali Que era escravizado Que é abandonado Nos grandes centros urbanos Da cidade do Rio de Janeiro De Salvador Um pouco de São Paulo Também Que vai criar Formas de sobrevivência Num estado Que as criminalizava Através de diversos Mecanismos legais Mesmo Lei da vadiagem Essas coisas Vai criar formas De sobrevivência E novas linguagens Vai criar formas De adaptação De aspectos Da sua cultura A uma linguagem Moderna O Clóvis Moura Grande historiador Sociólogo E intelectual Chamava isso De cultura De resistência Algo que é praticado Pelos negros No Brasil Desde que os primeiros Africanos Foram desembarcados Aqui Para além Da genialidade Da arte Da criação artística Da necessidade E do desejo De se expressar Era também Um mecanismo De defesa Contra a cultura dominante Aquela que era Imposta pelos opressores Pelos brancos Empurravam Uma única cultura Entre aspas Aceitável Sobre o povo negro E o povo negro Empurrava de volta E mais forte O samba Vai ser talvez Uma das primeiras formas De linguagem moderna Que a gente vai ter No país Pensando na Organização E tal Essas coisas A música popular brasileira Diferente de outras linguagens Por exemplo Como a literatura Que vai ser importada Vai chegar aqui Já formatada E a gente vai adaptar Mas ela vem Das elites De cima E se impõe Para baixo A música popular É de criação Dos de baixo Que se impõe Acima Empurra Que a gente empurra De volta O negro brasileiro Criou Aquilo que nós chamamos De música popular É uma criação negra Que apresenta aspectos Da tradição negra Portanto De uma ancestralidade E que no entanto Por ser negra É ultramoderna E não tradicional A contribuição Da cultura negra Para a música popular Brasileira É a sua invenção A sua criação Não fosse Esses sujeitos Não haveria E daí você lembra De toda aquela história Do show do Réveillon Do começo do episódio Dá para enxergar Meio que uma linha Nisso tudo Pensando lá de trás Claro que não é Uma linha evolutiva Nada disso Só uma ideia De continuidade mesmo Que uma coisa Acaba surgindo Por influência da outra Primeiro já tinham Os povos originários Aqui Povos musicais Daí chegam lá Aqueles ritmos europeus Coisa de piano De cravo Os africanos Pegam aquilo Juntam com tudo Que traziam E constroem algo novo Vem maracatu Jongo Lunduca Teretê Choro Machixe Samba Daí a gente tem A genialidade De um pixinguinha De uma clementina De Jesus A turma da bossa nova Bebendo desse samba Se inspirando nele E esse caminho Leva a MPB Um guarda-chuva Que na teoria Reúne toda a diversidade Da nossa música Música popular brasileira Com MPB maiúsculos A nossa brasilidade Montei um curso Estou apresentando Que chama Música preta brasileira E daí em alguns lugares Que eu apresento Esse curso De vez em quando Aparece alguém Dizendo Ah, mas por que Falar em música preta brasileira Música não tem cor O que existe É a música brasileira E aí É muito curioso Como essa ideia De nação Ela serve Para eliminar Diferenças E homogeneizar Do que seria Da ordem De uma pluralidade Em conflito E daí A gente pensa Na identidade negra Identidade indígena Quando se homogeneiza algo Geralmente Alguma coisa Vai ficar de fora Tem um texto Do Paulo da Costa e Silva Professor e pesquisador Que deu pra gente A ideia De abrir o episódio Com aquela história Do show Em homenagem Ao Tom Jobim O Paulo diz lá Que tem esse Grande guarda-chuva Da MPB E que esse guarda-chuva Tomou emprestada A tradição do samba Mas nunca se integrou De fato com ela Aí ele faz até Uma analogia Era como se Um temporal Caísse no palco Na hora do show Tava todo mundo Embaixo do guarda-chuva Chico, Caetano, Gal Mas o Paulinho da Viola O representante do samba Tava com o corpo Meio pra fora Tomando chuva O brasileiro Ele tem esse Pressuposto homogenizador Que acaba por Negar particularidades Porque a gente sabe Que é uma forma De ocultar o processo De extermínio Ainda em curso Da população negra No Brasil Mas e se a gente Olhasse pra um outro Caminho que tava Sendo trilhado Esse tempo todo Um que também Veio junto lá de trás Que se associou A essa tradição A negritude Mas que a partir De tudo isso Criou algo Diferente Esse caminho Tá simbolizado Em um nome Um nome que a gente Não falou aqui ainda O cara que abriu Esses caminhos Ele não apenas Segue ali Nas transformações Do MPB Como uma vertente Mas ele inaugura Uma outra vertente Que vai desaguar E uma outra história Da música popular Brasileira Ao realizar O negro Enquanto sujeito De si Totalmente Sujeito De si próprio Ele reatualiza A música popular E recria Os seus caminhos O fundador De uma nova história Da música popular Brasileira Bebendo de tudo Que veio antes Valorizando tudo Que veio antes Mas construindo Outro futuro Afrofuturista E ao fazer isso Ele reinventa A função do violão Reinventa a função Do canto Reinventa a função Da voz Reinventa o imaginário Negro E é por isso Que eu acho Mais avançado Do que o Pantera Negra Porque o Pantera Negra Faz isso Até certo ponto Mas recoloca Dentro da lógica Do liberalismo Norte-americano É o negro Em liberdade Sujeito A dinâmica Do capital O Jorge Bem Não é isso É o negro Em liberdade Plena Nos momentos Onde ele consegue Alcançar isso Eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer Zumbi é o senhor Das guerras É o senhor Das demandas Quando o zumbi Chega É zumbi É quem manda Eu quero ver Eu quero ver Isso que você está ouvindo É a letra De uma música Do Jorge Bem Jor O nome é Zumbi Quem declamou Para a gente Ao longo do episódio É a Angélica Paulo Jornalista Que foi uma das pesquisadoras E é a produtora Do podcast Do Projeto Quirino Eu sou fascinado Por essa música O Jorge Bem Começa falando Os nomes De alguns Dos povos africanos Que vieram Escravizados Para o Brasil Depois menciona Uma princesa africana Sendo vendida Num leilão De escravizados E isso é verdade A escravidão Trouxe integrantes De realezas africanas De grandes reinos Muito mais antigos Cuja história Começou muito antes De português Sequer pisar em África Daí ele fala Dos senhores brancos Sentados Sem fazer nada Enquanto todo o trabalho Era feito por mãos negras E termina com um aviso Eu ouço até como ameaça Eu quero ver Quando o zumbi chegar Uma coisa é pensar O Jorge Bem Como um músico Da tradição da MPB Da música popular brasileira Como o Jorge Bem Do país tropical O Jorge Bem Da festividade Da grande festa Do Brasil Do futebol Outra coisa é pensar O Jorge Bem Como um músico No interior Da música preta brasileira Que traz outras temáticas O Jorge Bem Passa a significar Outra coisa Uma coisa é pensar O samba A partir dessa ideia De brasilidade O samba como Samba, carnaval, futebol Nos confirmando Nós todos Pretos, brancos Como uma sociedade mestiça Outra coisa é pensar O samba como Resistência negra E portanto Em grande medida Contrar A uma série de determinações Do Estado Nacional Não como uma confirmação Do Estado Nacional Mas como uma negação Interna ao próprio conceito De identidade nacional O Jorge Bem É filho de dois brasileiros Mas os pais da mãe dele São etíopes Ele já diz que a mãe dele É filha de nobres africanos Que por um descuido geográfico Nasceu no Brasil Dentro dessa tradição da MPB Ele é lido na chave Uma espécie de continuação Diferenciada Daquilo que o gesto inaugural Do João Gilberto Que é outro gênio Havia criado O João Gilberto Que ritualiza o samba Ele cria um outro modelo De samba E o Jorge Bem Também cria um outro modelo De samba Mas muito próximo Daquilo que o João Gilberto Efetivamente havia feito Só que uma outra linguagem Mais percussiva também Aliás, a ideia aqui Não é colocar o Jorge Bem Em oposição ao João Gilberto Muito longe disso O Jorge Bem Sempre se disse Devoto do João Gilberto É muito difícil pensar O Jorge Bem Sem o João Gilberto Porque o João Gilberto Ele meio que inaugura Essa condição de possibilidade Que vai ser a MPB Se não fosse a revolução Do João Gilberto Talvez o Jorge Bem Por exemplo Tivesse necessariamente Que fazer samba Essa ideia de uma linguagem Autoral Essa linguagem autoral Ter presença Nas gravadoras Como uma poça Se deve muito Ao sucesso da Bossa Nova E sobretudo Que o João Gilberto Conseguiu realizar Com o violão O próprio fato De ser voz de violão Que o Jorge Bem Vai começar nesse sentido Mas por outro lado Tudo aquilo que não está No João Gilberto Está no Jorge Bem Ele não está pensando Na evolução musical Pensada a partir Das relações harmônicas Ele transforma o violão Quase num instrumento De percussão Como se o violão Do Jorge Bem Fuer uma espécie De atabaque Que apontasse Para tradições Portanto Que são muito anteriores Mas ao mesmo tempo Apontasse para o futuro Ele recupera Essa tradição negra Que vai estar inscrita No território nacional Muito fortemente Na música popular brasileira Muito fortemente E recria isso Apontando para um futuro Uma espécie de futuro De redenção Do povo negro É por isso também Que eu penso Que aquela música Moda no país tropical Abençoado por Deus Que foi pensada Na época Como uma espécie De adesão Ao paradigma Nacionalista Do regime Na verdade O país tropical Abençoado por Deus Não é o país Dos militares É o país Do povo negro Em liberdade Que só existe A partir do território Nacional Mas fora Do significante Nação Tal como pensado Pelos militares O país tropical Abençoado por Deus É o país Dos quilombos Dos palmares Essa ideia Do Jorge Ben Como criador De uma mitologia Negra Pensado a partir Do amor E não da dor Pensado para fora Daquilo que o colonizador Fez do nosso povo Essa redução Do corpo negro É uma condição De pura materialidade De pura coisa A redução radical Da subjetividade Ao corpo Como diz o Fanon O Jorge Ben Ele consegue criar Narrativas Do povo negro Das mulheres Eu só quero Que Deus Me ajude A ver meu filho Nascer e crescer E ser Um campeão É um horizonte De liberdade Tão grande É tão pensado Para fora Do que o racismo Faz de nós Que o cara Fez um disco Sobre alquimia Aquele disco Ali O termo é alquimia Aquele disco É uma das experiências Mais radicais Em termos de liberdade Temática O disco É o A Tábua de Esmeralda De 74 Pô O que é aquilo Começa com alquimia Depois São Tomás de Aquino Daí tem Música em inglês Tem vários sons Vários ritmos Temáticas Tudo de acordo Com o desejo Do sujeito Como se o negro Dentro da sociedade brasileira Que é absolutamente racista Que o racismo Tá no seu DNA Ele constrói Um imaginário Onde o negro Pode ser absolutamente Qualquer coisa Como nós Efetivamente podemos ser Mas obviamente Que as condições De racialização Da sociedade Não permite Que nós sejamos Mas o imaginário Do Jorge Ben Consegue alcançar Essa liberdade O imaginário É a prática musical Efetivamente É como se a singularidade Que o Jorge Ben Atinge naquilo Que ele faz Na música dele Fosse tão grande Que não pudesse Ser replicada Não dá pra ter Um método Do Jorge Ben Assim como É possível Ter um método Do Bossa Nova Não é possível Ter um método Do Jorge Ben É uma singularidade Muito radicalizada E essa singularidade Alcança No retorno Dessa consciência A uma ancestralidade negra Porque a música Do Jorge Ben É totalmente Ancestralidade negra Do jeito que ele canta Emolando Figuras do Candomblé Por exemplo No Voxê No Preto Velho Nas figuras Que ele cria Nas personagens Que ele inventa Nas temáticas Que ele aborda Essa ideia Do Jorge Ben É uma espécie De griot Que realiza Essa ponte Entre o passado negro Mas um passado Anterior A escravidão E ele canaliza Essa história em si No momento mesmo Da inúciação E ao fazer isso Ele aponta Para um horizonte De liberdade Via imaginário Que ressignifica E muda Por completo A história Da música popular Se a Bossa Nova Em alguma medida A gente pode identificar Uma linha de continuidade Bossa Nova Tropicália Chico Buarque MPB Depois MPB Mais pop Dos anos 90 Atravessa no rock O Jorge Ben Vai desaguar Em outras águas O Racionais Não tem nada a ver O rap brasileiro Não tem nada a ver Com o João Gilberto Mas tem tudo a ver Com o Jorge Ben O Black Dos anos 70 Também Ali Tim Maia O próprio Djavan Depois o Pagode Romântico O próprio Axé Em grande medida Vai ter uma relação Com a linguagem Proposta pelo Jorge Ben Que em grande medida É uma espécie De anti-João Gilberto Quando eu penso Nesses caminhos Abertos pelo Jorge Ben Isso me leva De novo Para Zumbi Que é aquela música Que a gente ouviu Declamada Ao longo do episódio Aquela versão Que a gente já ouviu É a do Tábua de Esmeralda Mas tem uma regravação Completamente diferente Que ele lançou Dois anos depois Em 76 O disco Era o África Brasil Na Zumbi Do África Brasil Ele está muito mais Raivoso O Jorge Ben Não canta com raiva O Jorge Ben Canta Perdoando as dores Do mundo Que é de uma Sabedoria ancestral Absurda Canta da perspectiva De Oxalá Que está falando ali Podem vir Sabemos do que vocês Fizeram com a gente Mas tudo bem Podem vir Que não quer dizer Que está tudo bem De foram perdoados Não é isso Mas assim Bem Aqui a perspectiva Da sabedoria ancestral Mesmo Geralmente o canto dele É isso Agora no África Brasil Ele está com raiva Eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver o que vai acontecer Quando o zumbi chegar Zumbi é senhor das guerras Senhor das demandas Quando o zumbi chega E a zumbi é queimada Eu quero ver Eu quero ver Salve meu povo Eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer Zumbi é senhor Das guerras Zumbi é senhor Das demandas Eu quero ver Dentro dessa ideia De Brasil como um campo De conflito permanente Onde um lado detém O monopólio da violência E o outro sobrevive E reinventa formas de vida Que jamais seriam inventadas Pelos polos que têm as armas Que é o polo branco Obviamente O mais curioso E perverso Por outro lado Desse movimento Aquilo que tem de bom No Brasil Que presta no Brasil É negro A brasilidade oficial O Brasil oficial Produz Mecanismos de morte Opressão Violência E tudo aquilo Que é interessante E bom E positivo É produzido pelo negro Que resiste A esse modelo De morte Violência Exclusão E o que há de perverso Nisso É que essas formas De resistência São frequentemente Apropriadas Como signos De brasilidade É a cultura De resistência Que o Clóvis Moura Dizia E assim o povo negro Se entranhou E fincou o pé Não só na música Mas em outras formas Da nossa cultura Nas artes plásticas Por exemplo Tinha um importante Antropólogo O Mariano Carneiro Da Cunha Que dizia que O nascimento Das artes No Brasil Tinha uma conexão Umbilical Com o modo De fazer africano E ele escreveu Que a infiltração Do elemento Escravo Nas artes brasileiras Coincide com a própria Eclosão Das mesmas No Brasil E que o negro Contribuiu De modo definitivo Na desvinculação Das artes plásticas Brasileiras De sua tutela Metropolitana Ou seja Foi graças A influência Afro-brasileira Que nasceu Uma arte Genuinamente Brasileira Não só mais Uma reprodução Do que vinha De Portugal E da Europa Cultura de resistência Eles empurram A gente empurra De volta E com mais força Tem um outro filho Dessa diáspora Que eu gosto muito O intelectual Estadunidense W.E.B. Du Bois Em 1903 Ele escreveu assim O cancioneiro negro O lamento Ritmado Do escravo É hoje Não só A única Música americana Mas também A mais bela Expressão Da experiência Humana A surgir Deste lado Do oceano Acho que essa frase Se aplica Perfeitamente Ao Brasil Não só Tratando de música Mas de todas As outras formas De arte E de cultura Literatura Esculturas Pinturas Dramaturgia Essas artes Forjadas Pela experiência Afro-brasileira São a mais Bela expressão Da experiência Humana A surgir Deste lado Do oceano Se você quiser Ouvir uma playlist Com as músicas Tocadas aqui No episódio Eu postei lá Nas minhas redes sociais Arroba Thiago Rogero No Twitter E no Instagram O Projeto Quirino É apoiado Pelo Instituto Ibirapitanga O podcast É produzido Pela Rádio Novelo O nosso site Projeto Projeto Quirino Reúne todas As informações Sobre o projeto E conteúdo adicional O site Foi desenvolvido Pela AIE E eu te convido A conferir também Todo o material Do Projeto Quirino Que está sendo publicado Pela revista Piauí Nas bancas E no site Da revista Este episódio Teve pesquisa De Gilberto Porcidônio Rafael Domingos Oliveira E Angélica Paulo Que também fez a produção E declamou aqui pra gente A letra de Zumbi Do Jorge Benjó A edição É do Luca Mendes A sonorização Da Júlia Matos E a finalização Da Pipoca Sound A checagem É do Gilberto Porcidônio E a música original Do Vitor Rodrigues Dias Estratégia de promoção Distribuição E conteúdo digital Bia Ribeiro A identidade visual É do Draco Imagem Os transcritores Das entrevistas Foram o Guilherme Póvoas E o Rodolfo Viana A locução Foi gravada No estúdio Da Pipoca Sound Com trabalhos técnicos De Luiz Rodrigues Consultoria em roteiro De Mariana Jaspe Paula Escarpim E Flora Thompson De Vaux Com revisão De Natália Silva Consultoria em história Inaê Lopes dos Santos Produção executiva Guilherme Alpendre A execução financeira Do projeto É do SPIS Instituto Sincronicidade Para a Interação Social Idealização Reportagem Roteiro Apresentação E coordenação Tiago Rogério Este episódio Usou áudios Do projeto Discografia Brasileira Do Instituto Moreira Salles E da TV Globo Agradecimentos A Bia Pais Leme Marcelo Araújo João Fernandes Viviana Santiago E Renata Bittencourt E Renata Bittencourt Do IMS E também ao Paulo Da Costa e Silva As músicas usadas No episódio Foram Na ordem Que apareceram aqui De Ouro e Marfim Do Gilberto Gil Interpretada pelo Gilberto Gil Chega de Saudade De Tom Jobim E Vinícius de Moraes Interpretada pelo Caetano Veloso Anos Dourados De Tom Jobim E Chico Buarque Interpretada pelo Chico Buarque Se Todos Fossem Iguais a Você De Tom Jobim E Vinícius de Moraes Interpretada pelo Paulinho da Viola E pela Gal Costa Estrada do Sol De Tom Jobim E Dolores Duran Interpretada pelo Milton Nascimento Todas essas músicas Foram interpretadas ao vivo Na Praia de Copacabana Em 95 Seguindo com as músicas Sem Ela De Raul Marques E Alberto Ribeiro E Anjo Cruel De Wilson Batista E Alberto Ribeiro Interpretadas pelo João Gilberto E Os Garotos da Lua Em 51 Chega de Saudade De Tom Jobim E Vinícius de Moraes Interpretada pela Elisete Cardoso Para a gravadora Festa Em 58 E uma outra versão De Chega de Saudade Interpretada pelo João Gilberto Para a gravadora Odeon Também em 58 Saudade Fez um Samba De Carlos Lira E Ronaldo Bôscoli Interpretada pelo João Gilberto Para a gravadora Odeon Em 58 Samba de Uma Nota Só De Tom Jobim E Newton Mendonça Interpretada pelo João Gilberto Para a gravadora Odeon Em 60 Samba da Minha Terra De Dorival Cayme Interpretada pelo João Gilberto Para a gravadora Odeon Em 61 Dias Santificatos Dias Santificatos E Abertura em Ré Do Padre José Maurício Interpretadas por Vox Brasilienses E Ricardo Cange Para a gravadora Faya Music Em 2017 Beijo a Mão Que Me Condena Do Padre José Maurício Interpretada por Orquestra e Coro Vox Brasilienses E Ricardo Cange Em 2019 Valsa Andalusa De Arthur Camilo Interpretada por Arthur Camilo Em 1905 Polca Marcha De João de Almeida Interpretada pela Banda da Casa Edson Em 1909 O Malaquias De M Malaquias Interpretada pela Banda Escudeiro Em 1913 É o Acalunga De Capiba Interpretada por Mara E a Orquestra Colúmbia Do Rio de Janeiro Em 1937 Só com a ajuda do Santo De Lequinho Júnior Fionda Flavinho Horta Gabriel Martins E Igor Leal Interpretada pela Estação Primeira de Mangueira Cigar Nerei E Milton Gonçalves Para a gravadora Universal Music Em 2016 Sincopado Triste De Ianto de Almeida E Macedo Neto Interpretada pela Elisete Cardoso Para a gravadora Copacabana Em 60 Bolim Balacho Interpretada por Manuel Pedro dos Santos O Baiano Em 1902 Quebra Cabeças De Ernesto Nazaré Interpretada pela Orquestra Pan American Em 1927 Felicidade De Zeca Vaquinho Interpretada pelo Grupo do Malakias Em 1904 Será possível Interpretada pela Banda da Casa Edson Em 1902 Atraente De Chiquinha Gonzaga Interpretada por Chiquinha Gonzaga E pelo Grupo Chiquinha Gonzaga Em 1910 Corta Jaca De Chiquinha Gonzaga E Machado Careca Interpretada por Peppa Delgado E Mário Pinheiro Em 1906 O Abre Alas De Chiquinha Gonzaga Interpretada pela Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga Em 2021 Pelo Telefone De Donga E Mauro de Almeida Interpretada pelo Baiano Em 1917 Zumbi De Jorge Benjor Interpretada pelo Jorge Benjor Para a gravadora Philips Em 1974 Balança Pema E Chove-Chuva De Jorge Benjor Interpretadas por Jorge Benjor Para a gravadora Philips Em 1963 Menina Mulher da Pele Preta De Jorge Benjor Interpretada por Jorge Benjor Para a gravadora Philips Em 1974 País Tropical De Jorge Benjor Interpretada por Jorge Benjor Para a gravadora Odeon Em 1969 Negro é Lindo De Jorge Benjor Interpretada por Jorge Benjor Para a gravadora Philips Em 1971 Cinco Minutos De Jorge Benjor Interpretada por Jorge Benjor para a gravadora Philips, em 74. Mais que Nada, de Jorge Benjor, interpretada por Jorge Benjor para a gravadora Philips, em 63. Jorge da Capadócia, de Jorge Benjor, interpretada pelos Racionais MCs para a gravadora Coça Nostra, em 98. A Gama Mode, Leandro Learte, interpretada pelo Arte Popular e pelo Jorge Benjor para a gravadora Virgin, em 2000. E África Brasil Zumbi, de Jorge Benjor, interpretada por Jorge Benjor para a gravadora Philips, em 76. Até o próximo episódio.